E aí gurizada, beleza? Eu sou o Samo e hoje vou explicar pra vocês como é que criar barril explosivo. Já aproveitando esse tutorial, vou explicar pra vocês como é que fazer ao ativar... ao explodir o barril, ele já abre uma porta. Eu já fiz aqui um mapinha pra explicar pra vocês. Fiz uma porta e dois barril ali, tá? Bom, eu vou explicar pra vocês aqui também como é que criar um barril, tá bom? Bom, não é muito difícil. Vocês vão aqui no canto, em Block Tool, e aqui em Objects, vocês colocam Cilindro, tá? Aqui vocês colocam 16 faces e fazem um quadrado. Vou botar aqui 40 por 40, que foi o tamanho que eu usei antes. E aqui eu vou, não vou botar tão alto assim, como antes, tá bom? Bom, agora eu vou selecionar esse brush. Vou deixar o Tweet of his own ativado e o Word ativado. E vou dar um Fit. Tá, ele ficou legalzinho ali. E eu vou botar uma textura na parte de cima, MS Barril. Tá? Aí ele fica dessa maneira aqui. Ó, ele ficou dessa maneira. Bom, esse aí, eu já expliquei como é que fazer um barril. Agora, pra fazer um barril pra explodir, vocês selecionam o brush do barril. Vai to Entity. Aqui em Glass, vocês procuram Funk Breakable. Tá? Strength é o dano que o barril tem que receber pra explodir. Ou seja, um de dano, um tiro já explode, tá? E eu vou colocar aqui 50. Material Type é o tipo do metal. Tipo do barril, tipo da peça. Aí vocês que sabem, depende do barril, do coisa. Esse aqui, como é um barril, é de metal. Vou botar todo tipo de metal, tá bom? Bom, isso de Explode Magnet, é a magnitude da explosão, tá? Quanto mais aqui, maior a explosão vai ser, tá? Não coloque muito alto, senão... Vai ser uma explosão muito alto e todo mundo morre. Bom, eu vou botar aqui uma magnitude de 50. Não é muito... É um mais ou menos forte. Não muito. Acima de 100, já fica... Um pouco forte, tá bom? Bom, esse barril ali, eu já expliquei. Agora eu vou fazer um... Esse barril aqui, ao explodir, ele abre aquela porta ali, tá bom? Eu vou aqui em To Entry. Aqui em Funk. Funk Decreable. Em Target of Break, On Break, vou botar Porta, que é o name daquela porta ali, ó. O name da porta é Porta. Então, Target of Break é Porta, tá bom? Em Strength, vou botar um aqui, pra um dano já explodir, tá bom? Pra ser mais rápido, mais rápido. Bom, material tipo metal. Explosão magnitude, vou botar 50. Que é isso aí, gurizada. É bem facinho de fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Vou compilar aqui, mostrar pra vocês o jogo, o mapa in-game, tá bom? Vou dar um restart aqui, que eu já tinha feito um exemplo pra testar, pra explicar pra vocês, tá bom? Mas vou dar um restart aqui pra vocês verem que realmente funcionou através do tutorial. Vou dar uma travadinha aqui, mas já, já, aí, como vai tá abrindo agora, já eu explico, já mostro pra vocês. Ó, esse aqui é o barril que vai explodir e não vai abrir a porta. Ó, foi uma explosão fraca e não abriu a porta. Agora vou dar um tiro ali e ele vai abrir a porta. Ó, lá eu cheguei pertinho e tirou dano de mim e abriu a porta. Esse aqui não tinha botado pra explodir, então ele não vai explodir de forma nenhuma. Bom, é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Se gostaram, vou ajudar vocês. Dá um like aí no vídeo e comenta aí, beleza? Até o próximo vídeo. Falouço.